No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez vamos falar dele, Douglas Costa, uma incógnita no Grêmio Fica ou não fica? Vamos falar sobre ele hoje Romildo Bousão deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e disse algumas coisas referente ao Douglas Costa E também ao Diego Souza, vamos comentar sobre isso aí gurizada E antes de começar o vídeo, lembro a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol e eu não falo isso uma nem duas nem três vezes Tá gurizada, eu falo sempre que puder aqui E como eu sempre falo pra vocês, eu só sou e aceito patrocínio de marcas Que realmente eu confio e que eu gosto e que eu uso também bastante A OneFootball é o maior porn Ter notícias diárias em tempo real Acontece notícias, já te mandam notificação Tu acompanha o mercado de transferências do futebol do mundo todo E também agora dia 7 de janeiro Tá voltando a Bundesliga, o campeonato alemão E vocês podem assistir de graça no celular, cara Seja o Android, seja o iPhone Então baixa aí pelo QR Code que tá aparecendo na tela Ou pelo link que está na descrição Gurizada, vamos lá então Romildo Bolzano deu uma entrevista hoje à Rádio Gaúcha E ele falou duas coisas muito importantes, muito interessantes Primeiro, vamos falar sobre o Diego Souza Ele disse com essas palavras Fizemos a recontratação do Diego Levando em conta Porque vimos no mercado que não havia suficiência E capacidade financeira do Grêmio Bancaram o centroavante do nível do Diego Foi basicamente isso que aconteceu E falo francamente E a vontade do Diego Souza de retornificar no Grêmio, cara Isso também é uma coisa que a gente tem que deixar Muito bem clara aqui O Diego Souza preferiu, né Fechar com o Grêmio Assinar sua renovação Voltar, né Depois de ter se desvinculado o Grêmio Voltar ao Grêmio Antes de Tratar com qualquer outro clube Então Ele viu as propostas Mas ele deu a preferência ao Grêmio Ele é muito feliz aqui E, cara Querendo ou não Ele Se preparando fisicamente Ele tem pra ser Um Ou O melhor Seu centroavante Do Brasileirão Série B Ele já é um dos melhores do Brasil, né Querendo ou não Pelos seus números Ele é um dos melhores do Brasil Então na Série B Ele tem tudo pra ser O grande destaque Diego Souza É uma grande aposta Pra esse ano Tá, curiosidade E não é só eu Que tô falando isso O próprio Romildo Bolzã Presidente do Grêmio Mas muitos Jornalistas Repórteres Todos do meio Sabem Que isso É verdade É uma veracidade Cara Diego Souza Assinando, né A sua renovação Com o Grêmio Tem tudo Pra ser um dos grandes nomes Mas claro Tchurim E Elias Também são dois jogadores Que querem muito fazer acontecer Aqui no Grêmio Eu acredito ainda mais Que vai acontecer com o Elias, né Que é mais novo Se mostra Mais versátil Ali na frente É um jogador Com mais condicionamento físico E qualidade técnica Então O Elias é a grande aposta Pro Grêmio Nessa temporada Mas o nome Dessa entrevista toda Com certeza Se deve aí Ao Douglas Costa, né É o nome do momento É o que a gente quer saber O que vai acontecer E o Romildo Bolzã falou O Douglas manifestou Que quer ficar E o Grêmio Tem interesse Que ele fique Então, galera Cara Minha opinião, tá Minha opinião Eu como, sei lá Presidente do Grêmio Um torcedor do Grêmio Eu parando Pra analisar Cara O Douglas Costa Vai servir pro Grêmio Se o Grêmio Tendo condições De pagá-lo Seja reduzindo o salário Seja sendo o mesmo salário Ou Cara O Grêmio Vai ter condições De manter o Douglas Costa O Douglas Costa Vai querer jogar Vai querer se redimir Com a torcida Jogando futebol O presidente do Grêmio Conversando com o Douglas Costa Aceitando ele De volta Cara É cabível ele no time? Pra mim sim, cara Pra mim sim Com certeza E pra mim É a chance dele É a segunda chance dele, né Mostrar Pra que veio É a chance dele se redimir Com a torcida Uma das coisas Que eu não tinha reparado Que eu comecei a ver Algumas pessoas Falando, né É sobre a comemoração Do Douglas Costa, cara Aquela do tchauzinho Que ele fez pra torcida Falaram Que é uma comemoração Característica dele Eu não sabia disso E outra coisa Que eu vou trazer pra vocês Tá gurizada Eu tava nesse último jogo Grêmio Atlético Mineiro Inclusive o Jeff Do FBI Tricolor Tava junto comigo E ele pode confirmar Isso aí, cara Na hora do jogo Ele tava toda hora ali Perguntando pra gente Ah, como é que tá o jogo Lá do Corinthians, né E ficava 0x0 ainda Ele falava, né Ali perto da gente A gente conversando Ele, putz, não sei o que Mano, ele toda hora Querendo saber Tem uma hora que a gente Começou a gritar Até acho que aparece No meu vídeo A gente grita Uh, é casamento Porque até então lá Ele tava se mostrando Bem empenhado Tava, sabe Jogando pra caramba Ali Contra o Atlético Mineiro E ele foi pra torcida Aplaudiu Fez assim E cara Daí depois Eu me impressionei Com essa parada Do tchauzinho Ter repercutido na internet Porque na hora do jogo A gente não viu Tanto que foi lá No outro lado do campo Lá no outro lado do campo E eu não sei Se foi realmente Um tchauzinho De Ah, minha comemoração Que é essa Do meu jeito Que ele deveria Se explicar E eu acho Que ele errou De não ter Se manifestado sobre Mas Se realmente É a comemoração Padrão dele Se realmente Ele tava Cumprimentando alguém Né A filha A esposa Sei lá Que tava na torcida Ou se alguém Tava vaiando ele Ele foi tirar uma onda Cara Por isso aí Por mim Ele fica no Grêmio Não é uma Um caso de Ah, o cara é traíra Mas o lance De ele ter ido Pro Twitter Ter mandado Vários aí Tomar lá no meio Do céu Sabe Isso aqui Mano Isso aqui Pra mim Não tem cabimento Cara Ter mandado Tomar tudo No olho Do Né Mas Ele não falou Que é a torcida Que os torcedores Mas Deu pra entender Nesse texto Só que Cara É uma sequência De cagadas De erros Que ele fez aí Primeiro Ter feito isso Depois Ter apagado as fotos Com a camisa do Grêmio Deixa eu até ver Pra não Não dizer que eu tô sendo hipócrita Eu não vi Mais o Insta dele Tá Deixa eu dar uma olhada Se ele não voltou Com as fotos Ele tinha privado Ele acho que excluiu Ele não excluiu É Cara Tipo assim Não tem mais Nenhuma foto dele Com a camisa do Grêmio Antes ele tinha Vários e várias E várias fotos ali Ele tirou Eu não sei o porquê Qual foi esse motivo Né Se ele se indignou Ele apagou até o vídeo Da apresentação dele No Grêmio Cara Agora que eu tô vendo É cara São coisas que eu não tô conseguindo Entender do Douglas Costa Tipo assim Cara Tu vai querer ficar Tu vai querer jogar No Grêmio Tu tá no Tu tá no Grêmio né Por que que tu vai tirar Essas paradas Velho Tipo assim Ele quer ficar No Grêmio O Romildo falou Que o Grêmio Quer ficar com ele Mas Por que que o jogador Apagou as fotos Por que que ele mandou Vários tomar lá Naquele lugar Entendeu E aí ele faz Depois por último Faz aquela parada Com a torcida E não se explica Realmente parece que Ele tava debochando Tipo Tô indo embora Então tem coisas Mal explicadas Cara E que Com certeza ele deve ter Um Um assessor né Além do empresário Ele deve ter um assessor Mas cara Eu não consigo entender O porquê Que ele não Se manifestou Cara Tipo Tu quer ficar no Grêmio Não sei o que Mas parece que ele tá Querendo só pelo dinheiro Por que que ele não vai A público Por que que ele Não 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 entendo Por que Por que Douglas Costa Por que não se manifesta Por que não diz que Não pessoal A empresa tá errada Não Eu vou interpretá-la De outra forma Não Eu errei Desculpa Mas aí tu quer jogar no Grêmio Por que Só pelo dinheiro Pela comodidade Por que os outros clubes Não querem te pagar O que o Grêmio tá pagando Pô meu amigo Pô Tu é gremista Cara A gente Pô Fez uma puta Numa campanha Pra te vir aqui pro Grêmio Tu tá ganhando Uma grana altíssima Tu tá ganhando Uma grana federal Jogando no teu time Do coração Até então E não faz o mínimo Cara Não faz o mínimo Te demonstra Aí o O ídolo que tu é Ou pelo menos era Considerado pela torcida Cara Vai a público Diz O que tu sente Diz Se tu errou Pede desculpa Se vai ficar no Grêmio mesmo Agora se não quer ficar no Grêmio Cara Só vai Para de novela Sai do Grêmio Te desvincula E pronto Mas cara Se tu quer ficar Tu quer continuar Tu quer ajudar o Grêmio Tem que fazer o mínimo Cara O mínimo A gente Cara Torcedor Merece isso Cara É o mínimo Que a gente merece Primeiro respeito E segundo uma significativa Do porquê que tá acontecendo Essas coisas contigo A gente quer entender A gente quer entender Querendo ou não Nós somos torcedores Muitos sócios Torcedores A gente tem esse direito De cobrar De criticar Mas também Vai ser elogiado Quando Quando preciso A gente fala bem Quando é preciso A gente faz campanha Quando é preciso Pra te voltar A gente fez uma baita Uma campanha Pediu Teve gente que se humilhou E aí cara Vai virar Ídolo Ou vai sair Como um traíra Um pilantra A decisão é tua Ou do teu empresário Ou dos dois Aí a decisão Cabe a vocês Cruzada Muito obrigado pelo vídeo Se inscreva no canal Deixa o like Valeu Fui Tchau 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 Tchau